E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, jogando com o Manski no mapa Site of Amon. Então faz um tempão que eu não jogava com o Manski, então eu decidi dar uma testada novamente pra relembrar a jogabilidade. E mais também pra mostrar, né? Nossa, mas faz tanto tempo que eu também preciso me atualizar, né? Eu tinha aqui uma certa agilidade, agora assim eu preciso relembrar, né? Como é que faz as coisas. Então, a primeira coisa, você vai focando aqui no gás, depois você tem que fazer o supply... Ah, tinha que fazer o supply antes. Aí depois do supply, você faz os barraques pra destravar os outros tipos de trocas, né? Nesse meio tempo, quando a energia completa 25, você pode usar o especial do bunker. O bunker barra supply pra poder ter as tropas mais facilmente. Eu usei aqui. Então, eu tirei eles, aí você pode converter eles como peão. Aí, olha como você consegue agilizar bem mais, né? A gameplay. Então, são essas dicas que eu percebi vendo outras pessoas jogando, né? Aí, vou fazer aqui um barraques pra já destravar. A única coisa ruim é que você fica muito dependente desses soldadinhos que saem do próprio centro de comando. Que, na minha visão, eu acho eles muito fracos. Eles morrem com muita facilidade. As tropas imperiais, né? Ou tropas reais. Cara, eles são muito caros. Então, cara, não sei... Não dá pra contar muito com eles. Não dá pra comprar muito, né? Dessas tropas. Aí, qual que é o segredo? O segredo é de jogar com o Menski. É você fazer o mais rápido possível aquela nave. Que aumenta a moral das tropas, né? Fazendo isso, você consegue soltar infinitos especiais do Menski. E uma que eu mais adoro é aquele que ele solta uma horda de Zergs, né? Então, eu faço aqui o barroques. Eu faço aqui o Factory. Aí, tem que fazer o Factory também. Aí, você faz do Starport. Depois do Starport, você faz o Fusion Core. Você coloca o Upgrade, né? Pra aumentar a moral das tropas. Aquele negócio que sai o holograma do Menski. Aí, você feito isso, você constrói três daquelas naves que aumentam a moral. Aí, você coloca uma na sua base, outra na sua base secundária e outra próxima às suas tropas, né? E deixa todas ativadas no modo Patriota. Então, isso vai estar ajudando pra caramba, né? Aí, a gente tem mais quatro minutos, né? Pra desenvolver. É lógico que você também não pode, assim, deixar assim na última hora, né? Então, lá pra uns... Restando uns dois minutos, aproveita pra você atacar. Pra ter tempo suficiente, né? Pra você... Da continuidade. Aí, o que mais? Tem que finalizar logo esse Factory pra fazer o Fusion Core. Aí, deixa eu... É... Bom, eu vou fazer esse negócio de artilharia só pra destravar o especial do... Do Gas. Né? Então, a gente conseguiu usar ele. Ah, eu vi que eles tentaram inovar, mas... Cara... Eu não vi, assim, tanta efetividade usando esse... Essa artilharia, né? Fora que ele também não é nada preciso. Então, eu não vi, assim, tanta vantagem. E ele danifica somente tropa terrestre e nada de tropa aérea. Então, e outra também. Você tem que pôr soldados dentro, né? Pra ela ter uma efetividade melhor. Então, eu não sei. Se a artilharia, eu não gostei muito, né? Aí, vamos atacar aqui. Eu acabei usando o especial do Zerg, né? Pra ajudar. Pois as minhas tropas ainda estavam bem... Bem fraquinhas. Beleza, conseguimos destruir o primeiro Void. Aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí, eu vou fazer essas duas naves. Uma pra curar. A nave de drop, ele serve mais pra curar minhas tropas, né? Aí, nesse meio tempo, é bom você comprar alguns upgrades de arma, né? Das suas tropas. Eu recomendo o G e o N. O G é metralhador assim, um pouco mais forte. O N é Rocket Launcher, que é lança-missile. Aí, você pode ver, assim, que eu tô... Quando eles morrem, as armas que você comprou, eles não são jogados no lixo. Você consegue recuperá-las. Então, é uma... Menos mal. Aí, nós já finalizamos aqui, né? Pra auxiliar aqui na missão secundária. Então, esse mapa é... Ah, eu vou falar que é um pouquinho difícil, tá? Ah, vou voltar aqui. Um tem que ficar pra próxima base. Aí, deixa eu fazer Physion Core pra destravar também o Battle Cruiser. Eu vou ativar o modo Patriota. Eu vou ativar aquele holograma do Menski. Ó, tá vindo ataque... Deixa eu ver... Vou ter que defender aqui. Vamos logo, vamos logo. Pronto, eu ativei o negócio do Menski. E eu coloco outra coisa pra aumentar o... O Healing, né? Dessa naves drop. Então, deixa eu fazer aqui a defesa da minha base. Agora, é só Supply. De estrutura, já fiz tudo que é possível. As bombinhas, né? Do meu colega me ajudaram aqui. Eu vou colocar esse negócio, né? Esse upgrade... Esse terceiro upgrade que eu fiz. Ele vai fazer com que as tropas, eles, desçam em um ponto determinado. Então, isso vai ajudar muito. Ó, agora já apareceu o holograma do Menski, né? Em cima daquela nave. A energia, ele tá subindo bem mais rápido. Olha, já tô. 77, 78. Eu vou ativar também mais um, né? Pra subir bem mais rápido. Aí, se completar sem, eu vou soltar o especial do Zer. Ou talvez eu possa soltar o especial do Bomba Nuclear, né? Aí, conseguimos sem. Eu vou soltar do Zerg. Do Zerg é sem bem mais útil. Aí, eu soltei aqui o especial do Zerg. Quando você usa no sem, assim, aí vem Ultralisks, Mutalisks, Hydralisks, Zerglin. Então, o negócio é punk. O negócio é bom. Então, de tropa, assim, eu ainda tô muito fraco. Mas se não fosse especial, cara, eu ia falar que o Menski ia ser muito bosta, né? Ele só se salva por causa do especial. Bom, voltando ao vídeo, eu tive que dar uma pequena editada, pois deu uma lagada aqui na conexão do meu colega. Então, vamos lá, gente. Tá vindo aqui. O que é fazer mesmo? Ah, eu vou fazer aqui o Supply, né? Pra completar os 200, que é o limite máximo. Fazer um pouquinho o Thor, né? Mas aqui eles chamam de Black Hammer. Oh, o cara já tá atacando. Eu vou usar aqui o Menski, né? Pra carregar o meu especial. Vou usar o modo Patriota. Oh, tá vindo aqui a nave. A nave de transporte. Esse bobejo vai ter que proteger eles. A nave de transporte está em um caminho. O Empire está bem atrás de mim. Ah, eu esqueci de destruir. Então, eu vou usar aqui o meu especial, né? Do... Do... Do bunker. Soltei aqui um especial do Gas. Acho que eu vou ter que soltar mais um, né? Do bunker. Só pra proteger. Não, caramba! Mata não, mata não, mata não, mata não. Mata não! Não, acho que... Caramba! Doou. Acho que já era. Game over. Oh, 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 oh! Mas tem que fazer a limpa, né? Da base inimiga. Ai, que... Que saco, mano! Se você não pode deixar, Eu gostei todo de especial, agora eu não tenho mais. Ele vai morrer, pois a gente não... Não destruiu. Quer saber? É, já era. Então, esse mapa assim, é difícil. Ué, será que ele destruiu? Oh, meu colega, ele destruiu. Ele nem... Nem tinha visto. Beleza. Menino eficiente, hein? Então, a gente tem mais dois minutos. Então, deixa eu... Me preparar, né? É, eu vou ter que... Deixa eu carregar aqui. Caramba. Preciso carregar aqui o meu especial. Porque eu vou usar o... O especial da bomba, Ah, não, gente. Aí não dá certo. É, eu acho que... A missão secundária já era. O avançamento está se movendo em frente. Eu espero que ele fique seguro. Minas tropas estão se atingindo. Eu não tenho nem tropas, então... Cara, uma coisa ruim do Mains que é isso. Ele demora pra desenvolver, né? Então, não dá muito sorte. Aí eu vou avançar aqui um pouco mais. E vou soltar aqui o especial do... Da bomba atômica. Ah, vamos, vamos. Um pouco mais, um pouco mais. Isso. Que beleza! Que beleza! Nossa! Então, se não fosse especial, o Mains que, cara, acho que não seria assim muita coisa boa, não. Eu ainda não tô assim. Não consegui nem atingir duzentos de tropa. Já era, gente. Já era. Vai morrer, aquela nova. Os caras não dá tempo da gente desenvolver, né? Então, não tem jeito. Aí deixa eu recarregar aqui. Modo Patriota, modo Patriota. Eu amo o modo Patriota. Recarregue. Eu vou esperar só um pouquinho pra poder soltar o especial do Mains que. Agora, nós estamos. Nós somos a maior autoridade. Acho que eu vou avançar só um pouquinho. Vem aqui, avançar aqui um pouquinho. Aí ativa novamente. Ó, aquela nave tá agonizando. Mas não tem jeito. O bicho vai... Foi... Foi sozinho. Então, essa é a dificuldade. É que... Você consegue fazer o mapa? Dá. Mas é que... Fazer também a missão secundária aí fica um pouco mais difícil. Por isso, você precisa evoluir muito rápido as suas tropas. E o meu colega, cara... O cara já morreu. Pois dá pra ver um monte de mineiras aqui mortos. Mineiras aqui. É porque... Quando o Reaper morre, ele deixa um pouco de mineral pra você recuperar, né? Então, acabei usando aqui o meu especial do Mains que, né? Dos... Dos Zerg. Se não fosse o especial, já era. Já tava morto. Olha como lindo é esse. É lindo esse especial, né? Fazendo a limpa aqui, né? Nossa, é... É... É muito forte esse especial. Olha, meu colega, ele só ficou no bombardeiro. Eu soltei uma bombinha atômica. Uma bombinha atômica de nada. Ae, já destruímos aqui. Acho que tem algumas construções aqui em cima, não sei. Então, aquela nave, ele foi muito assim. Se esperasse só um pouco, se... Se desse mais um... Uns dois minutos, aí até que a gente conseguiria fazer, né? Aí eu vou reunir aqui as minhas tropas antes do ataque final. Vou esperar completar 200 de tropa. E é lógico, também deixa o meu especial já carregado. Cadê? Uma nave eu vou deixar na minha base secundária pra ficar carregando o... Deixando o modo patriota. Tá vindo o ataque aqui, então deixa eu reposicionar aqui minhas tropas. Então a gente tá quase finalizando. Eu já tenho dois especiais pronto, né? Pronto uso. Que é o do Zerg e da bomba atômica. E temos aqui o nosso Battle Cruiser também. Não sei se eu solto o especial do Zerg e depois eu deixo carregar novamente o especial do... da bomba atômica. Aí dá pra usar duas vezes, né? Pensando no melhor custo-benefício. Eu usei aqui o especial do Zerg, né? Pra eles irem na frente fazer um pouco a limpa. E eu vou, enquanto isso, vou carregando o especial da bomba atômica. Então eu deixo ativar o modo patriota. Aí vocês podem ver que já tá subindo aqui rapidinho, né? Se ele não destruir tudo, né? Antes de eu chegar lá, né? Mais um voto. Ativa o modo patriota no outro. O modo patriota. Nosso inimigo está pegando o peixe. Espera-se em breve. Só vou esperar... Só vou esperar... Recarregar até... 100. Aí eu vou chegar lá e soltar o especial do... da bomba atômica. Vamos lá, vamos lá. Ainda dá, ainda dá. Me dá só um pouco mais de tempo. Aí, vamos lá, vamos lá. Aí vou soltar o bom... Oh, não, 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 não. Deixa eu destruir. Deixa eu destruir. Aí eu soltei aqui o especial, né? Da bomba atômica. Pra terminar com chave de ouro. Que beleza, mano. Que beleza. É muito da hora. Então, Good Game. Espero que vocês gastem do vídeo. Deixe seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Deixe seu like, comentem e se inscrevam no canal.